A sessão de cinema de hoje celebra os 92 anos de Clarice Lispector. Abrimos com um curto documentário e conta com a última entrevista da autora em vida. Às vezes o fato de me considerar em ser problema me rola. Não me põe um rótulo. Logo após temos o longa de Suzana Amaral, A Hora da Estrela, que é uma belíssima adaptação da obra de Clarice Lispector para a Teló. Eles falam também essas coisas de cultura. Muita palavra difícil. O que quer dizer cultura, hein? Cultura... Cultura... Cultura é cultura. Vocês conferem agora em sequência aqui no Curta. Cultação. Não tem winning isso quando fest as tor HOpe하기. Acigkeit. Então, eu estou criando Dima-desta. Br Scott, mas aí com ele ficando abandonado E aí com Deus fez falta.